Oi gente, tudo certo com vocês? Espero que estejam todos maravilhosamente bem Olha só, hoje eu trago pra vocês a campanha 4 de 2021 da Avon Se você gosta desse tipo de vídeo, é só continuar, tá certo? Vocês não fazem ideia da gambiarra que eu tive que fazer aqui pra poder gravar esse vídeo E aí eu não soube colocar esse suporte em nenhum lugar Tive que colocar aqui no balcão, tô gravando aqui de joelho O que é que eu não faço por esse canal, hein? Pois é, vamos embora lá Gente, dessa vez eu vou fazer diferente Ao invés de ser só a caixa, eu vou trazer também esse item aqui Que ele já saiu de linha e eu navegando pela internet encontrei E vocês que me acompanham aí há mais tempo vão saber que eu falei muito desse produto aqui E ele saiu de linha e eu consegui ir na internet e comprei Aí no final eu abro bem certinho Aí aqui tá a nota Que não houve falta dessa vez, ó E a tesoura dessa vez tem que ser essa Que inclusive eu também comprei na Avon Porque a verde não tá aqui, tá? E por favor ignorem qualquer barulho O canto que eu tô aqui é muito barulhento Vamos abrir aqui Tá gravando Eita, essa aqui também tem ponta, ó Então é perigoso Mas ao mesmo tempo é melhor já abrir Porque tem a ponta, ó Você só encosta e ele já abre Tanto calor, meu Deus Essa daqui é a visão da caixa Não sei se vocês vão perceber Mas é uma caixa gigante, ó Olha aí, é uma caixa gigante pra pouco item E o plástico polha grudou tudo E eu tive que tirar logo pra não interferir aqui na visualização, certo? Bora lá Começa com essa máscara Esse creme de tratamento condicionante hidrabalas Que inclusive, gente, vai sair de linha Já saiu de linha E eu já peguei aqui pra deixar no estoque Esse daqui tem 250 gramas Veio a folhinha de conferência Veio essa escova preta Deixa eu ver se tem o nome dela Escova Desembarassadora Flex Bem legal, ó Veio um Aqua Vibe Pitanga 300ml Isso aqui é pedido A cliente só queria se fosse Pitanga E aí ela resolveu Ela quis pagar mais caro Porque não tava na promoção Mas é a fragrância que ela queria Então tinha que pagar, né? O preço que tava Guia de negócios da Campanha 6 Isso daqui é um pote com travas Rosa também, ó Pink Chegar mais próximo No final eu mostro bem direitinho Tá certo? Veio esse Renew T-Mate Essa máscara facial Com ouro De 75 gramas Eu já testei Eu gosto muito dessa máscara Ele tava super barato lá no site Mais um Quem me acompanha também sabe Que eu já comprei E já abri também Mostrei bem certinho Bem de perto Esses potes aqui com glitter Da InnovaWare, ó Eu não vou abrir dessa vez Mas eu vou aproximar O máximo que eu puder Pra vocês verem, ó O plástico Você já conhece A InnovaWare É muito bom o plástico Gente, olha só Eu acho que mandaram até Errado Vieram dois fluidos Restaurador de pontas Esse daqui é o Restauração Intensa Inclusive, gente Mandaram errado Porque eu peguei O Hydra Balance Pra fazer par Com esse creme condicionante Porque eu tenho Uma cliente fiel A essa linha E aí Ela sempre me compra Esse óleo Da Hydra Balance Aí Como saiu de linha Eu resolvi pegar dois Por conta própria E deixar no estoque Pra quando ela precisar, né Ter Só que aí Mandaram errado Mandaram restauração Intensa Veio esse espremedor De limão amarelo Eu comentei Num vídeo Que eu fiz Se eu não me engano Foi de oferta já internet Que eu tava doido Pra comprar Esse espremedor de limão Aí me comentaram Que era muito bom Obrigado a você Que comentou Aí eu juntei O útil ao agradável Resolvi pegar Ele é assim, ó No final eu abro Bem direitinho Pra vocês Como sempre eu faço, né Que é isso daqui É um porta-escova De creme dental Também já mostrei Bem de pertinho Aqui Nesse canal, ó Mas eu vou sempre Aproximar Pra mostrar certinho A vocês Aí veio essa bacia Eu acho que é assim Que pronuncia Pra colocar o pé Deixa eu ver se tem um nome É bacia de pés Tentar chegar bem próximo Não é tão grande Olha aí O plástico é ok Pelo preço, né gente Veio mais um pote Daquele com trava Esse daqui é o azul Ele tem 270ml Igual ao rosa No final No final eu abro bem certinho Como sempre, né Veio esse trio De tiaras Fashion É uma vermelha Uma azul E uma preta Não sei se vai dar pra ver Bem direitinho Espero que sim Aí revista Cosméticos Da campanha 6 Moda em casa Também da campanha 6 Veio um corretivo líquido Mate Deixa eu ver se dá pra ver Aqui Beige claro Eita Aqui que foque Meu Deus Confira em mim Beige claro Isso daqui É um descascador E boleador 2021 É meu Vou abrir no final Veio esse kit De clips De plástico Aproximar Aqueles prendedorezinhos Veio uma pulseira USB Pra iPhone Esse telefone aqui É péssimo pra foco Peço desculpa Olha só Não foca de jeito nenhum Esse telefone Como é que pode O telefone desse Pronto Focou Ó Pulseira USB E tá até tremendo Porque o suporte Tá tremendo aqui Daquei o dedo Do telefone E eu tenho bem Umas duas ou três Dessas E é muito útil Muito útil mesmo E pra finalizar E jamais menos importante Veio esse livro Do padre Reginaldo Manzotti O Poder Oculto De Cliente Faz tempo que eu não vendo o livro Bem legal Dessa vez eu vendi E foi isso Agora eu vou abrir O que eu disse Que ia abrir pra vocês E depois A encomenda extra Certo? Começar Veio esse pote aqui É individual blue Eu não sei porque é blue Azul Pra mim isso aqui é verde Acho que no máximo Azul piscina Mas enfim Pra mim é verde E olha só Ele é bem pequenininho Mas gente É muito resistente Ó Um plástico muito bom E tava muito barato Lá no site Aí você coloca aqui Ó E fecha Tá vendo? Muito resistente Gostei E esse daqui É o rosa Também ele tem a trava Mesmo volume do outro Também super resistente E trava aqui Aqui já tá um pouco Querendo soltar Tá vendo aqui ó Querendo soltar ó Já o plástico Tá vendo? Não sei se o outro Tá assim Mais ou menos ó Vocês estão percebendo Que tem uma marca aqui ó Já querendo ir embora Isso aqui com o tempo Se solta A trava se solta daqui Enfim Bora lá O espremedor de limão Vou abrir com vocês Esse daqui de limão ó Ele é uma cor muito bonita Eu vou chegar bem próximo Pra mostrar a vocês O plástico é ok É um plástico seco até ó E a pessoa coloca o limão aqui E espreme Espero que funcione Não é tão barato né Mas vamos ver se funciona Se funcionar Vale o preço né E esse daqui É o boleador E descascador Ele é assim Também tava bem barato Lá no site Olha só Agora eu vou mostrar pra vocês A surpresa Que é o produto Que eu comprei Tá certo? Aqui está ele ó Eu vou abrir aqui com vocês Embora já tenha Algumas marcas aqui De abertura Porque eu tentei tirar o E consegui tirar A etiqueta aqui da frente Certo? Ficar a tesoura aqui Vamos ver se vir alguma coisa Errado né Vocês estão comigo aqui Estou abrindo Bora lá Já estou abrindo né Eita Muito bem balado Olhem só O que foi que eu comprei Meu Deus A vergonha que Esse bicho está me fazendo Passar aqui Não quer abrir Ai meu Deus do céu Estou bem embalado E vem com a amostra Olha só Obrigada pela sua compra Volte sempre Adorei A amostra do caiaque Gente Eu fiquei muito feliz Quando eu achei E nossa Olha isso Foi que eu comprei Gente Eu consegui comprar Dois desse shampoo Cabelo e corpo Dava um real Real Não sei lá Como é que pronuncia Quem me acompanha Há bastante tempo Sabe que eu falei Que esse produto aqui É muito forte É muito bom E que ele tinha saído de linha E nunca mais tinha vindo Nem no site pra gente Ela só tinha esses dois Até perguntei Se não tinha mais Porque se tivesse mais Eu tinha peg mais Com certeza Validade Janeiro de 2022 Olha aí Excelente a validade E eu fiquei muito feliz Com essa aquisição Vou popar muito Vou ter que usar Bem pouquinho Porque Não existe mais É um produto Que está fora de linha Então É o jeito Essa foi a minha caixa Da campanha 4 Espero que vocês tenham gostado Fiquei muito feliz Principalmente Lava um real E eu queria agradecer A Nádia Leal Cosméticos Pela amostra Por ter embalado Corretamente o pedido E por ter entregue Bem rápido O item Tá bom E era isso Gente Espero que vocês tenham gostado Curtam Comentem Compartilhem Se inscrevam no canal E aguardem os próximos vídeos Tá bom E quem me perguntou Os vídeos da campanha 6 Estão saindo Estão bem pertinho Mas ainda não estão disponíveis Certo gente Ainda não abriu O outlet Nem as ofertas Na internet Assim que abrir Eu posto pra vocês Tá bom Até lá gente Tchau